Hoje tem uma sobremesa no quadro Bom Sabor, trufa sushi. É isso mesmo, Fábia? Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Fábia Lopes participando conosco. Fiquei curiosa agora. O sushi a gente já conhece, mas na versão salgada. Hoje tem trufa sushi? Trufa sushi. Como é que foi essa inspiração? Eu falei que é até legal porque eu tenho uma irmã, Fernanda, que ela não gosta de comer do oriental japonês de jeito nenhum. Eu falei, agora você vai provar um sushi? Não, mas eu não compro, mas esse você vai provar de chocolate. Sushi de chocolate, tudo de bom. E esse é de chocolate, tá? Então a casquinha a gente faz naquele chocolate o dark, que é o bem escuro, para poder parecer que é a alga. E o recheinho é uma trufa branca passada no coco. E aí a gente coloca os pedacinhos de frutas cristalizadas. Que vai dar a impressão que é um salmão, né? Um recheinho mesmo igual do sushi. Adorei. Já vou trocar de lado para você ficar mais à vontade. Então vamos repassar agora as sugestões de ingredientes. A quantidade de cada ingrediente para você de casa anotar e conseguir agradar o paladar da família inteira. Mesmo quem não é muito adepta à culinária japonesa vai gostar dessa receita. É o nosso sushi de chocolate. Isso mesmo. Vamos lá então, Tati. Olha, a receita, ela vai 600 gramas de chocolate branco. Certo. Tá? Aqui nós estamos fazendo metade da receitinha. Então nós vamos derreter no micro-ondas ou em banho-maria, aquele mesmo processo de derretimento. Tá. Leva lá no micro-ondas, na temperatura baixa, um minuto. Vai colocando até derreter totalmente. Tá? E depois nós vamos misturar uma caixinha de creme de leite. Como é meia receita, a gente vai estar colocando meia caixinha. Perfeito. Tá bom? Então vamos para o nosso micro-ondas. Chocolate branco derrete e acrescenta. Gente, mas ficou bonito demais, hein? Adorei, Fábia. Fica lindo, né? E bem diferente, né? Aí eu fiz opções de pôr na caixinha, que é uma caixinha informada, que é uma forminha. Todo mundo encontra nas lojas de confeitaria, tá? É uma forminha que você coloca o chocolate e desenforma as caixinhas. Tá. Ou aqui, que é o jeito que nós vamos estar ensinando a fazer, como um crocrete. Enrola e depois corta as fatias. Então. Bem diferente, né? Não vejo a hora de experimentar. E fica muito gostoso. A quantidade dos outros ingredientes enquanto derrete o nosso chocolate. Então vamos lá. Foi meio quilo. 600 gramas de chocolate branco, que vai derreter. Vamos acrescentar o creme de leite. Aí você pode estar colocando uma bebidinha ou uma essência do sabor que a pessoa quiser. Tá? Aqui a gente vai colocar uma essência de rumo. Certo. Misturou, fez a trufinha, vai levar por 8 horas na geladeira. Tá? Que aí nós temos uma pronta aqui, que nós já vamos trabalhar com ela. Legal. Tá bom? Aí fez todo esse processo. A gente tem aqui 100 gramas. Aqui tem menos quantidade, né? Mas aí a pessoa vai colocar 100 gramas de cereja picadinha, 100 gramas de damasco, 100 gramas de ameixa, 100 gramas de figo e tem um docinho de abóbora também. O recheio, Tati, fica a critério da pessoa. Às vezes a pessoa não gosta de damasco, coloca uma fruta de... aquela laranja cristalizada, que é amarelinha. Uhum, tá? Pode tocar, né? Aí pode estar substituindo. Vamos ver se já derreteu o nosso chocolate. Acho que vai precisar ficar mais um pouquinho. Pouca coisa. Eu pus na potência alta pra ir mais rápido. Um pouquinho e deixa eu derreter. Reforçando pra cada 600 gramas de chocolate branco, uma caixinha de creme de leite. De creme de leite. Pra 600 gramas, né? Aqui como nós estamos dividindo tudo, então é tudo meia caixinha, é 300 gramas de chocolate. E aí pra cobertura, o que nós vamos fazer? Depois da trufa já pronta, montadinha, nós vamos passar ela no coco, pra dar a impressão do arrozinho, né? Como se fosse o arrozinho. Coloca as frutinhas, vamos enrolar como um crocrete e banhar no chocolate amargo. Não meio amargo, o puro. Que dá aquela tonalidade bem pretinha. Tá? Fica super bonito. Pra cobertura, nós usamos 400 gramas de chocolate amargo pra banhar o sushi. E aqui nós vamos usar, acho que é uma xícara, uma xícara de coco ralado. Pra essa receitinha. Aquele ralado mais grosso, né? Isso. Você agora já derreteu. Sushi de chocolate. É a sugestão do quadro do sabor com a Fábia Lopes, participando conosco. Lembrando sempre que potência média no micro-ondas, porque se ele esquentar muito tarde, ele vai queimar o chocolate e não vai conseguir derreter, tá? Aí ele fica com esses gruminhos, olha, fica difícil de trabalhar com ele, né? Como aqui o nosso tempo é curto, a gente acelera um pouco o processo dele. Mas em casa, fazer com calma no banho-maria ou colocar na potência média no micro-ondas. Um minutinho, desliga mais um minutinho, até derreter completamente o chocolate. Nós vamos deixar essa massinha da trufa branca pronta. Aqui nós já temos uma prontinha pra mim mostrar como que vai modelar. Aqui nós vamos estar acrescentando o creme de leite. Aqui a gente tá fazendo meia receita, mas pra receita completa, reforçando 600 gramas de chocolate branco, chocolate nobre e uma caixinha de creme de leite. Aí você pode colocar duas colheres de sopa da essência da sua preferência. Isso. Ou alguma bebida. Aqui nós estamos usando a essência. Isso aqui é uma essência de rum. Por ser essência, ela é um pouquinho mais fraca, né? Coloca algumas gotinhas só pra dar um saborzinho. Aí até a criança pode estar comendo. A Tati misturou bem. Em casa, as pessoas vão deixar ela bem dissolvida, tirar esses gruminhos, tá vendo? Ficou do chocolate. Vamos acrescentar o rum. Algumas gotinhas. E esse aqui vai pra agora refrigeração durante oito horas. Se quiser acelerar um pouquinho, né? Às vezes tá com uma emergência, uma encomenda muito grande, precisa fazer, entregar logo. Põe no freezer durante umas... Nem duas horas. Aí vai rapidinho e acelera. Aí ele vai dar uma consistência firme pra gente já pegar e começar a modelar. Ok? Ó, então aqui já vai pra refrigeração. Tá? Aí aqui nós já temos um pronto. Que eu já vou mostrar como mover. Aqui então, Tati, ó. A massinha fica bem firme, tá vendo? É uma trufinha mesmo. A base a gente geralmente pega sempre uma colher, ó. Uma colher de sopa. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir essa massinha. Precisa de um pratinho aqui. Um prato? Isso. Só pra eu colocar aqui, ó. Abriu a massinha, vamos passar no coco. Tá? Aí vamos vir aqui. Com o damasco. A cerejinha. A mocha. Tudo cortado em tirinhas, tá, Tati? O fio. E aqui é a mola. Tá? Colocamos, passamos no coco, Tati, dos dois lados. Tá. Colocamos as frutinhas. E vai enrolar como se fosse um crocretinho. E é bom que não precisa nem gelar, tá? Ela já tá firminha. Aí fazemos todos esse processo, né? Vamos fazer todos. Enquanto isso, vamos derreter o chocolate pra gente já banhar. Perfeito. Enquanto eu vou fazendo, tá? Lembrando que é o chocolate... Esse é o chocolate... Amargo. Amargo. Ele é bem escurinho, né? Isso. Tem hoje no mercado também aquele 70% cacau. Isso. Esse tem aquele... O chocolate amargo. Esse daí, ele tá escrito até na embalagem, dark. Tá. Tá? Então teria que ser esse mesmo. Agora tem pessoas que não gostam, né? Então a pessoa fala, eu não gosto do chocolate nem meio amargo e nem o amargo. Eu posso fazer com leite? Pode, só vai mudar a cor por fora. Não vai ficar tão parecido com a alga, vai ficar mais clarinho. Vai ficar um chocolate a leite. E aqui como na trufa nós utilizamos chocolate branco, usando o amargo vai até equilibrar, né? Vai equilibrar. Ele não vai ficar tão doce. Ó. Tati, posso mandar um beijo rapidinho? Inclusive é pra você mandar. Oba! É uma tia especial de Casa Branca, a Tia Maria. Não perde um programa teu. Te ama de paixão. Tia Maria, beijo. Obrigada pela audiência, fiel pelo carinho, viu? Pediu pra você mandar um super beijo pra ela, tá? Você faz as suas receitas aí, Tia Maria? E faz, viu? Pessoal lá também da cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Também assiste você e pediu pra mandar um super beijo pra eles. Atenção, Santa Cruz das Palmeiras. A gente também agradece a audiência de vocês. E fiquem sintonizados, viu? E tem bons sabores chegando aí pela TV e pela internet. Tanta gente que acompanha a gente também pela internet. O cheirinho aqui já tá ótimo, não, Fábia? Você viu o que? O cheirinho de chocolate é bom demais, né? E você sabe que ele é um chocolate... Deixa eu só pegar uma colherzinha aqui rapidinho. Fica à vontade. Ele derrete mais rápido que os outros. Ele já começou a ficar... Olha, tá vendo? Ele derrete bem mais rápido. Rapidinho a corda. Só mais um minutinho. Isso. Atualizando direção, nós temos quanto tempo? Três minutinhos. A gente finaliza então agora o nosso sushi. Isso. Vamos montando aqui. Você viu como que é facinho aqui, né, Tati? Até pra festas, né? Nossa, se fizer assim, ou um pouquinho menorzinho, ou umas caixinhas menorzinhas e pôr pra festas de casamento, fica lindo. Todo mundo vai chegar, vai ver, vai parecer que é um sushi, vai ver que é doce. Festa temática, né? Fica lindo, fica lindo. E pode estar fazendo também as letrinhas japonesas, sabe? Você pega aquele... Tem um pozinho dourado, aí o pessoal em casa trabalha com confeitaria, sabe? O que eu tô falando. Vai pegar aquele pozinho dourado, vai pegar um pincelzinho fino e vai fazer as letrinhas em volta do chocolate preto, as letrinhas japonesas. Vai ficar lindo. Fica, fica bem legal. Lembrando do nosso recheio, nós colocamos cereja, o damasco. O damasco, o figo. Tem o figo, né, também, tirinhos. É, ameixa. E fica muito saboroso, tá? Você vai ver. Fica bem diferente. Nosso tempo aqui passa rápido. Temos só mais um minutinho. Não, Fábio, vamos fazer, então, aí a cobertura pra fazer o corte? Ó, derreteu bem o chocolate. Vamos banhar. Tem um prato, você pega pra mim, Tati, já tá com um papelzinho? Só pra pôr aqui, ó. Só. Banhou na cobertura, direitinho. Deixa o chocolate bem lisinho em casa, tá? Já põe aqui no papel manteiga pra secar. Secou, vai vir com a faca e já vai partir as fatias, tá? Aí a gente pega e já coloca nas forminhas ou mesmo nessas coisinhas de vidro que fica bonito. Simples assim. Simples assim, olha que lindo que fica. Realmente a apresentação do prato é bem bacana, né? Bem bacana. Falei que é uma sugestão pros restaurantes, né? Chineses, né? Uma sobremesa bem legal. Os contatos da nossa convidada você aí já acompanha no vídeo. E agora eu vou aproveitar essa delícia. Gente. Olha que espetáculo. Bem de pertinho, bem de pertinho o pessoal de casa. e ficar com vontade. Olha, gente, que delícia. Nosso sushi de chocolate. Atenção. Muito bom. Dá um... Você viu como o coco também dá um diferencial na trufa branca, né? É refrescante, né? Com o cheio. Adorei, Fábio. Obrigada. Arrasou. Gente, não passa vontade, não. Faça que fica uma delícia. Receita aprovadíssima. Tchau. 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 Obrigado.